Michael Marcus, quem você deveria ser? O filão. Não estou vendo nada! Corre! Corre! Michael, o que você fez? Eu só queria ajudar as pessoas. Mas a cura... é uma maldição. Michael? Eu tenho habilidades que só podem ser comparadas às de um super-humano. Mas tenho um preço. Agora eu tenho uma escolha. Caçar. E consumir sangue. Ou morrer. Todos temos monstros aqui dentro. E é nosso dever controlá-los. E se eu não conseguir? Michael Marcus. Você tem um dom. Não é bem assim. Eu abandonaria quem você já foi... para descobrir quem você deveria ser. A nossa vida toda vivemos com a morte. Por que eles não podem sentir como é isso para variar? aceita quem você é. O vilão. Nem parece a mesma pessoa dos jornais. É, o ser é bem robusto. Pilates ajuda. Não pode ter acesso. O vilão é não. Eu não vou. A Bíblia. Eu não sou! Eu não sou.